Tô solto na light Até de madrugada, elas tão me ligando Tô por um veneno, tô chegando No endotreio nunca teve tão bom pra mim Entrei pra academia, corpinho tá sarado Todas tão me querendo, tô ficando comentado Choveu no meu deserto, tô tranquilo, tô sereno Me deu moral, já era, tô mexendo, tô mexendo Vai, então, bora, bora Eu nunca fico só, tô pegando como envio Oh, oh, bora, bora Se tá bom, fica melhor beijando É na mamãe, eu quero é Oh, oh, bora, bora Eu nunca fico só, tô pegando como envio Oh, oh, bora, bora Se tá bom, fica melhor beijando É na mamãe, eu quero é Oh, oh, oh Tô solto em mamãe, tô Tô pronto toda hora, tô ligado a 220 Meu celular não para, a mensagem tá chegando Até de madrugada, elas tão me ligando Tô por um veneno, tô chegando No endotreio nunca teve tão bom pra mim Entrei pra academia, corpinho tá sarado Todas tão me querendo, tô ficando comentado Choveu no meu deserto, tô tranquilo, tô sereno Me deu moral já era, tô mexendo, tô mexendo Então, bora, bora Eu nunca fico só, tô pegando como envio Oh, oh, bora, bora Se tá bom, fica melhor beijando É na mamãe, eu quero é Oh, oh, bora, bora Eu nunca fico só, tô pegando como envio Oh, oh, bora, bora Se tá bom, fica melhor beijando É na mamãe, eu quero é Oh, oh, bora, bora Eu nunca fico só, tô pegando como envio Se tá bom, fica melhor beijando É na mamãe, bora, bora Eu nunca fico só, tô pegando como envio Oh, oh, bora, bora, se tá bom fica melhor beijando É na mamãe, eu quero é oh, oh, oh Eu nunca fico só, tô pegando e tamo em Oh, oh, bora, bora, se tá bom fica melhor beijando É na mamãe, eu quero é oh, oh, oh Obrigado! Obrigado!